Depois de pagarem até 20 mil reais cada, ao menos 130 empresários e advogados poderão participar de um jantar com Lula e Geraldo Alckmin neste final de semana em um restaurante em São Paulo. O encontro foi organizado pelo grupo Prerrogativas. Os convites fazem parte de um lote extra, pois no começo do mês as entradas custavam no mínimo 3 mil reais. A ideia do PT é aproveitar a situação para apresentar aos presentes os planos para um eventual governo. Segundo os organizadores, todo o dinheiro arrecadado com os convites será doado para a campanha de Lula este ano, que já conta com 503 milhões de reais do fundo eleitoral. O jantar será a primeira grande tentativa de aproximação entre o petista e os empresários. Em declaração recente, ele afirmou que só iria se reunir com a classe quando quisesse. Internamente caberá a Alckmin a missão de aproximar Lula do empresariado, já que o petista enfrenta forte resistência no setor. Augusto. Olha, vamos começar pelo fim. O Alckmin, ele não está interessado no... ele não tem ligações com o empresariado, ele tem ligações agora com os trabalhadores. Eu espero, para a nossa diversão, que ele, durante o jantar, apresente aquele numerito, em que ele incorpora o Getúlio Vargas. E repita aquela frase com o sotaque gaúcho, ali com a língua no palato, né? Trabalhadores do Brasil, é só isso que ele tem a dizer. Ou com os empresários, vai aproximar dos empresários, mas quantos empresários votariam no Alckmin para presidente ou governador de São Paulo? Só se ele tiver empresário na família e, mesmo assim, pode não ter o voto. O... esse jantar, não sei quais são os empresários, mas os advogados a gente pode adivinhar. É o grupo prerrogativas, né? É aquele que é liderado pelo Maris de Oliveira, o advogado que teve a coragem de dizer aquela frase. Já houve o crime, para que punir? Então, que sejam absorvidos todos os criminosos, né? E mais, esse tipo de advogado é aquele que, pela relação de clientes, pode servir como prova da acusação, né? De que o réu é culpado. E, repito, no dia em que eu contratar um cacai da vida, vocês podem ter certeza de que eu sou criminoso. Fiquem longe, tá? Porque eu não tenho cacife nem para pedir que vocês testemunhem minha defesa. Contratei o cacai? Cadeia. Diga, Zé. É, o regaboff é caro, né? É o self-service mais caro que eu tenho conhecimento nos últimos anos. Não há como arrecadar dinheiro para uma pré-campanha. Se houver mesmo pagamento, se for um jantar de adesão para a pré-campanha, já é uma ilegalidade. A polícia já pode chegar lá e mandar prender. Por outro lado, a doação de qualquer, nem vou discutir valores, doação para partidos políticos, isto é, uma imoralidade, porque ninguém discutiu, ninguém aprovou, mas o Brasil adota o sistema de financiamento público de campanha eleitoral. Está aí o fundão eleitoral de 5 bilhões, mais o fundo partidário de 1 bilhão, ou seja, 6 bilhões de reais à disposição dos políticos para torrarem nesta campanha eleitoral. E isto não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, 6 bilhões de reais na campanha. Esse jantar, na verdade, deveria ser substituído por um programa partidário real. O Lula está cheio de desconfianças por parte de empresários. Eu escuto empresários reclamando que não entendem como apoiar o Lula, se o programa partidário dele é obscuro. É o mesmo programa daquele PT antigo que vendia estrelinha nas ruas. É o mesmo, com os adjetivos menores, com o contorno trocando ali uma palavra ou outra, né? E parecendo uma máquina de escrever enferrujada no momento em que estamos aqui ultrapassando computadores. Estamos lá na frente. E aí, o programa do governo do PT fala em uso de bancos públicos, né? Lembrando lá atrás, os bancos públicos quebraram o país. Aqueles bancos estaduais, cada estado gastando por conta e jogando nos bancos públicos que caíram no tesouro. Por outro lado, também, quebra do teto de gastos. Isso tem uma garantia, é um seguro para o Brasil, o teto de gastos, que foi implementado por uma emenda à Constituição no governo Michel Temer. Foi uma sacada genial que deu a ideia de que o Brasil se preocupa com gastos e receita, ou seja, a segurança tributária. Por outro lado, também, essa história de vários projetos e quem vai pagar? A arrecadação não dá. Taxar os ricos? Esses que vão para o jantar serão taxados no governo Lula. É, haverá taxação. E, mesmo assim, não dá para pagar as despesas que o PT coloca no programa de governo. Então, é uma conversa ali meio ríspida. Tinha que ser a apresentação de um programa de governo. Rasga esse e apresenta um programa liberal. Era liberal, se Lula agora tem essa cara liberal, né? Você, Ana, o que acha desse encontro? Bom, o encontro daqueles que se beneficiam aí de todas as vertentes do capitalismo e pregam o socialismo para os outros. Aquele que tem um relógio de 100 mil reais no braço, viaja de jatinho particular e prega uma TV por família. Para que ter duas, três televisões em cada casa? Uma só já é suficiente. E eles falam que o jantar foi para apresentar planos para um eventual governo. Olha, eu convido a nossa audiência maravilhosa para dar uma olhadinha na capa da revista Oeste dessa semana. Está lá o ex-presidiário na capa e o nosso querido mestre J.R. Guzzo com o artigo esplendoroso. E a capa diz exatamente esse plano para um eventual governo, né? Um projeto para destruir o Brasil. E esse projeto, nós sabemos que dentro desse projeto para destruir o Brasil, hoje eles falam abertamente, o ex-presidiário fala abertamente sobre políticas abortivas, revogação do teto dos gastos, como o Zé mencionou, revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, regulação da mídia, regulação da imprensa, legislações aí sendo passadas para censurar as pessoas nas redes sociais, as canetadas que ele disse semana passada, né? Eu vou administrar o Brasil a canetadas. O MST, que é o movimento terrorista como parte do governo, estatização de empresas e uma série aí de aberrações que o Brasil não merece mais. Então, para finalizar, Vitor, o J.R. Guzzo, nosso outro mestre J.R. Guzzo, ele, duas frases, ele resumiu muito bem o que vai ser a administração petista para o Brasil. Não vai ser um tiro no pé, mas um tiro na cabeça.